O dia foi de homenagens aqui na Unicesumar hoje. Autoridades e professores do Núcleo de Educação se reuniram para um balanço das atividades feitas durante o ano nas mais de 120 escolas dos 25 municípios da região. Além dos professores em exercício, muitos profissionais aposentados prestigiaram o evento. O dia foi dedicado para homenagear os educadores. É um momento de reconhecer o trabalho ao longo da vida de cada um deles e agradecer mesmo. É um reconhecimento do trabalho e um agradecimento. Quem deu uma vida dedicada à educação merece todos os elogios, todo o louvor. Porque a educação é uma missão. Ela não é só uma profissão. Educação é mudar vidas, transformar pessoas. A missão é nobre demais. Essas pessoas têm que ser muito respeitadas pela sociedade pelo trabalho que faz. Que é preparar pessoas para a vida afora. A professora Maria foi uma das homenageadas. O dia foi especial para ela. É uma emoção muito grande porque é a primeira vez que o Núcleo faz esse tipo de homenagem aos aposentados. Nesse tempo que eu fiquei lá durante 20 anos é uma coisa totalmente diferente. E justamente nessa primeira vez eu estou aqui. Então é uma emoção muito grande de estar participando dessa homenagem para os aposentados. e aí Tchau, tchau